e se alimenta de roedores. Um homem morreu em um incêndio que atingiu uma fábrica de fogos de artifício em Pedra do Indaiá, no centro-oeste do estado. A vítima já havia ficado ferida em uma outra explosão há três anos. O incêndio foi na secagem dos artefatos no setor de cores desta fábrica de fogos de artifício. Esta funcionária ouviu o barulho. Eu tinha começado a trabalhar, minha filha, depois começou a fazer igual um relâmpago que estava dando, sabe? Aí esparramou fogo para todo lado, assim, que nem o rojão. O funcionário Silas Ângelo da Silva, de 51 anos, trabalhava sozinho no local e morreu. Não foi totalmente uma explosão. Ele chegou, eu acho que, pegou o negócio, caiu, caiu, deixou a água cair, tentou recuperar e pegou fogo, porque é uma coisa que é pobre, né? A gente não sabe, também não deixou a gente ir lá. De acordo com a polícia militar, a estufa onde o Silas estava era feita de madeira com telha de amianto. O fogo se alastrou rapidamente e a estrutura desabou. O corpo estava tampado com uma lona coberta, ele foi bastante carbonizado, não chegou a deteriorar, mas estava bastante carbonizado e já sem vida, já no local. Silas trabalhava na fábrica havia três anos. Segundo a família, ele já tinha sofrido queimaduras em uma explosão em 2014, numa fábrica de fogos em Santo Antônio do Monte. Ele machucou bastante, com bastante tempo hospitalizado, né? E conseguiu sair dessa, mas agora, infelizmente, não teve como. A empresa informou que está prestando assistência à família da vítima, mas nenhum representante da fábrica quis gravar a entrevista. Segundo a polícia, a empresa está em dia com a documentação. Uma fábrica de calçados desativada pegou fogo...